achar mais que os outros achar mais inteligente mais espiritualista aquela coisa toda que na verdade é uma grande bobagem ninguém é mais que ninguém cada um é bom nas suas competências e cada um tem as suas competências agora sabe o que eu acho o Ayrton eu pra mim ele teve um erro na vida dele ele não seguiu a vocação dele o Ayrton é um grande artista um grande artista e ele entrou na medicina e ele não tem talento pra medicina ele tem talento é pra arte qual arte? pra estética o Ayrton podia ser cineasta podia ser diretor de teatro ele tem um talento artístico incrível uma criatividade incrível mas ele não foi por esse caminho ele foi por aquele caminho que naquela época era assim filho de família judia tinha que ser médico engenheiro ou atropelado e ele foi pra medicina mas não era a vocação ele não tem vocação pra médico ele é um grande artista ele não faz ele não faz o que que ele faz? o Ayrton ele tem uma uma habilidade artística de de fazer móveis fazer restaurar móveis a casa dele é toda decorada por ele toda é a coisa mais linda a casa dele ele pega ele vai em sucatas e pega materiais assim e restaura e faz quadros ele é pintor também e pinta e faz molduras e faz ele faz coisas incríveis cara as casas com a Ayrton mora morava e mora sempre toda a decoração era dele toda ele tem um agosto incrível lá na Sinimbura bonito mesmo né é e essa é a vocação dele e a gastronomia também a gastronomia comida alimentação eu uma vez eu falei pra ele Ayrton por que que tu não faz o teu dom o teu talento tu é da gastronomia tu adora móveis antigos tu adora arte por que que tu não cria um restaurante e como se fosse também um museu um local de exposição de artes e restaurante tudo junto o que que ele faz profissionalmente hoje ah profissionalmente ele tem uma empresa de audiometria porque ele era médico atorrino né aí como ele não tem vocação vocação mesmo pra medicina ele acabou criando uma uma empresa de audiometria que é pra medir a audição de funcionários de empresas é um trabalho importante né pra evitar que funcionários que trabalham em empresas que tenha muita poluição vão perdendo a audição o trabalho dele é importante sim mas acabou sendo um trabalho assim mas a arte dele o espírito dele a essência dele não é essa tanto que ele sempre tá criando coisas e criando e criando e criando mas não profissionalmente entendeu mas o artista tá sempre criando também e que é filho mas o artista tá sempre criando também sim tá sempre criando mas não como uma carreira entendeu então ele cria ele pinta ele faz molduras ele faz móveis ele restaura ele faz coisas incríveis incríveis mesmo mas não como uma carreira assim pra fazer exposições pra vender pra viver daquilo pra ser artista de verdade mas ele mora na Europa se sustenta tem uma filha já tá com a vida ganha já fez tudo que tinha que fazer tá aí firme e forte viajando pelo mundo tá bom pra cu e não serve é uma boa pessoa o Ayrton é um queridão assim sabe o Ayrton na verdade como eu tive como praticamente eu não tive pai quando eu era criança ele era meu irmão mais velho ele era meu pai quando a gente jogava futebol ele era o dobro do meu tamanho e eu era meio bom de bola assim né e de vez em quando alguém queria bater em mim brigar comigo vir o Ayrton com aquele tamanhão me defendia ele era meu pai ele era minha proteção assim sabe ele sempre foi o meu pai protetor sabe então ele é um cara muito bom de coração muito querido muito muito criativo muito alegre cozinheiro é uma pessoa que é uma pessoa que é tipo na minha vida tem um grande simbolismo até que eu convivi bastante na minha vida depois ele foi para outro país né esses dias eu vi ele aí nós fomos jantar foi meio desagradável mas tudo bem desagradável por quem cara ah porque a gente estava tipo assim ele devia ter bebido com a minha mãe antes entendeu daí a gente foi a gente foi comer um churrasco não sei se estava bebendo ou não não importa mas acho que estava mas tanto faz daí a gente foi para comer um churrasco numa churrascaria e e daí ah tipo a gente estava para conversar assim numa boa e daí ele começou a se encarnar em mim entendeu mas o que assim o que ele o que ele falava ele pegou no teu pé em que tipo assim ó eu estava bem de boa bem feliz com a vida tipo assim a minha felicidade incomodou ele entendeu ah pode ser pode ser mas assim ó mas ele começou a te criticar ou começou a te dar conselho ou o que que foi tipo assim ó é o que eu falei para ele entendeu eu não vou questionar nada que tu está falando aqui mas tipo assim só eu sei entendeu é um crepe que é ah tá saiu voltou sim mas ele falava o que cara o que que ele investou com o que é eu falo outra coisa tu sabe que o o Alex o filho mais novo dele não fala com ele há uns 10 anos por quê olha o Ayrton diz que não sabe eu também não sei é porque na verdade assim ó quando o Ayrton e a Jane se separaram o o Fernando tinha uns sete oito anos eu acho e o Alex tinha uns dois três e a mãe dele se apaixonou por um cineasta europeu não sei nem de que 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 país que era o cara ela se apaixonou pelo cara e foi embora para a Europa e deixou os filhos com o Ayrton e o Ayrton criou os dois guris sem mãe e o e o o Fernando mais velho superou né superou foi indo foi indo foi e superou cara e o Alex nunca superou nunca superou o Alex ficou assim de mal com a mãe dele décadas depois projetou no pai dele mas até agora e sabe aqueles caras que não não consegue superar um trauma de infância o Alex não superou faz uns dez anos o Ayrton falou comigo esses dias até meio que chorou e tal imagina pai né pai é foda falou pô o Alex não fala comigo há uns dez anos e por que ele falou não sei ele me me culpa de tudo me acusa de tudo e eles falam que ele não fez nada a mãe dele que se apaixonou por um cineasta se foi para a Europa largou os dois guris com o Ayrton e sumiu e ele criou os guritia entendeu que história de cinema né falando de cineasta que história de cinema é incrível é incrível e agora ele veio aqui basicamente para conhecer os filhos do Fernando né os dois netinhos né o Davi como é o nome Davi e Levi parece um de três anos dois, três meses e tal aí ele veio para conhecer os netos que loucura veio e tal conheceu e foi embora agora já está na Espanha de novo agora foi embora a Espanha ontem nós falamos a gente fala seguindo por vídeo né ele estava em São Paulo ontem ele ligou para te pedir dizendo que estava voltando para a Espanha o Davi estava agora lá na Espanha bem é a vida né cara o tio é de direita o Ayrton sabe o Ayrton é um cara assim o Ayrton é um cara ele é ele é muito artista ele é muito estético ele não liga muito para a política liga sim ele é de direita liga sim ele é de direita o mundo dele é um mundo meio mágico assim sabe não ele é de direita ele é de direita contra a esquerda e contra o PT é na verdade ele gosta de comer bem ele gosta de beber bem ele gosta de viver bem ele tem uma coisa assim de viver bem comer bem bons vinhos viagens aquela coisa toda e quem não gosta eu sei eu também gosto quem é que quer ver mal o mundo dele é meio mágico assim sabe mágico por que ele vive naquela molha qual por que não eu eu não tô criticando eu só tô falando que ele não liga muito assim pra pra política e não sei o que claro que liga essa coisa de defender o povo ficar indignado como eu fico por exemplo com as injustiças com a miséria com essas coisas o Ayrton ele não se afeta com isso mas ninguém tem obrigação de ser igual a todo mundo é isso é verdade não é ser igual mas eu eu particularmente eu não consigo assim aceitar as injustiças sociais eu não consigo aceitar a fome a miséria de bilhões de pessoas do planeta eu não consigo aceitar tá mas e tu quer que todas as pessoas do mundo sejam que nem tu? não eu queria que todo mundo tivesse comida casa educação eu queria que todo mundo fosse igual igual? ninguém rico igual ninguém rico defina igual defina igual direitos iguais deveres iguais sabe uma coisa mais socialista socialista? é onde é que o socialismo deu certo pai? olha um dia um dia vai ter que dar não por enquanto eu nem por que socialismo? por que socialismo? socialismo quer dizer todo mundo com os mesmos direitos e os mesmos deveres isso é socialismo na verdade o socialismo são meios de produção como é que se diz mesmo? não sei meios de como é o socialismo é meio que os meios de produção esqueci a palavra mas tipo assim como é que é a história meu? os meios de produção é do estado né? não sei tu sabe mais do que eu sobre isso o socialismo é os meios de produção estatizados e tipo assim ó vamos lá vamos pensar rapidamente Cuba me fala um pouco de Cuba não sei nada de Cuba cara nada? nada nunca estive lá nunca estudei não sei nada só sei que tem só sei que tem um dos sistemas planos de saúde mais evoluídos do mundo uma medicina das mais evoluídas do mundo um salário mínimo dos maiores do mundo isso eu sei e que o salário mínimo maior do mundo total em Cuba a música lá é maravilhosa a arte é maravilhosa o povo lá é maravilhoso porque é uma ilha né? povo maravilhoso sistema de saúde é maravilhoso plano de saúde igualitário a medicina super super evoluída isso é o que eu sei de Cuba mas mas eu não sei porque os Estados Unidos sempre boicotou Cuba né? boicotou total assim só pra variar né? tá mas olha só o que que a esquerda fala do mercado? mercado que é o zagueiro do Inter? isso não aquele aquele chocolate que é tipo Nutella pensei que era o mercado o zagueiro do Inter o Vitor e o mercado não chocolate tipo Nutella ah o chocolate tipo Nutella pá tem vontade de comer aqui no hospital não tem cara tu pode comer um chocolatinho de boa? ah não tem um chocolatinho aqui cara mas tu pode comer um chocolatinho de boa? se me servir eu posso mas na verdade sabe o que tá acontecendo cara? não o hospital aqui tá quase sem água então a gente já tá três, quatro dias sem trocar roupa de cama banho tem que tomar em um minuto eu pedi uma toalha de banho me trouxeram uma toalha de rosto pra dizer olha o banho tem que ser de um minuto no máximo que tá acabando a água eu tenho contato de quem tem água a rodo vocês querem? não não é que eu quero é o hospital inteiro cara não não é que tu quer não importa quem quer importa quem precisa eu tenho contato de quem pode abastecer vocês de água vários contatos eu tô no voluntário aqui ó eu tô linha de frente da guerra na verdade eu não 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 vou adquirir água eu tô dentro do hospital entendeu? o hospital é que tem que adquirir água a gente recebe aqui umas garrafinhas qual é o nome do hospital? qual é o nome do hospital? é o Clínicas Hospital de Clínicas de Porto Alegre do Bom Fim isso aqui na Ramiro esquina com a Azul da Aranha não eles tem água porque tem muita gente doando água absurdamente água que mais tem sim tipo assim ó eu tenho água em Capão da Canoa é só chegar com o caminhão pipa que tu sai com água claro eu entendi o hospital ele tem um grande consumo e tão como pessoas conscientes racionando né é que na verdade é assim sabe quantos funcionários tem o hospital de clínica quantos funcionários 10 mil funcionários sabe o que é isso 10 mil funcionários sim internados deve ter uns 5 mil internados então sentiu quase 20 mil pessoas aqui dentro sim exatamente 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 mascarrafia de água eu sei que não pai não exatamente exatamente assim ó tipo assim ó exatamente por ter muita água disponível pra doação é que vocês ainda tem e só que tem um grande consumo então como pessoas conscientes tão racionando e se for se for faltar água o hospital é um dos últimos lugares que vai faltar é mas na verdade tá super racionado eu ontem perguntei pra uma enfermeira se o hospital não capta água da chuva que é uma coisa bem óbvia né porque água não falta né ela falou que estão pensando a partir de agora de fazer um sistema de captação da água da chuva e de energia solar pra não depender do DMAI pra não depender da CE mas isso é uma coisa que estão pensando em fazer agora a partir de agora aí não vai faltar água não vai faltar luz tá e olha só olha só vamos voltar pra Cuba que é o assunto mais divertido a Cuba é tu falou que Estados Unidos o que que Estados Unidos faz com Cuba? não é que quando quando Che Guevara e o Fidel Castro assumiram o poder lá em Cuba o como sempre a direita falou que eles eram comunistas esse é o golpe da direita né quem é a favor do povo é comunista então decidiram que eles eram comunistas e aí que eles eles não se assumem comunistas? eles não são comunistas eles são socialistas? olha sinceramente eu nem sei qual é o regime que eles são eles são esquerda radical eles são o Cuba Cuba os meios de produção são estatizados é socialismo em Cuba sim olha é um país com mais justiça social do que os Estados Unidos e do que o Brasil não sabe como é que é o supermercado em Cuba? não não tem muita coisa pra comprar e tu sabia que eles não tem muito poder de compra e a inflação é gigantesca? não não sabia não é assim ó Cuba é bem pobre vamos pensar as pessoas querem fugir pra Cuba ou morar lá em Cuba? Cuba é bonito é um é a estrutura das cidades é uma coisa bonita ou é antiga precária destruída os carros tem carro novo é só carro velho e ninguém tem poder pra comprar por que que os eles são ricos e o povo vive na miséria? não mas lá não é assim isso aí é nos Estados Unidos e no Brasil o que? tem os ricos em Cuba em Cuba não tem Cuba não tem o que? em Cuba em Cuba tem muito mais justiça social do que nos Estados Unidos e do que no Brasil defina justiça social vai peraí só um pouquinho só um pouquinho entra só um pouquinho pode entrar opa tudo bom? agora? tá 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 legal tá jóia tá cara vou ter que fazer vou ter que fazer um exame agora depois quando eu voltar eu te ligo de novo então exame do que? exame do que? ah todo dia eu faço RAI-X ecografia exame de sangue ecocardiograma eletroencefalograma todo dia eu tô fazendo algum exame que faz parte do pós-transplante durante seis meses eu tenho que estar sempre fazendo exame pra evitar alguma coisa e tal e agora vem me dizer que daqui a pouco eu vou me pegar aqui aí vem com aquelas cadeirinhas eu vou andando pelos corredores do hospital até lá fazer exame quando eu voltar eu te ligo de novo então tá tranquilão? tá tranquilão? tá com uma energia boa? não eu tô legal tô bem sim graças a Deus eu tô bem beijo te amo filho te cuido então filmei 22 minutos vai pro YouTube pai te amo então tá tchau tchau te amo filho